No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Conosco no estúdio a empresária Francis Leme Assis Corrêa, a nova filiada ao PSDB. Bom dia, Fran. Bom dia, Tiago. Bom dia, Pedro. Toda a turminha aqui do Radar. Estou muito feliz mais uma vez de participar do programa. Bom, temos um fato novo. Com o apoio, a benção do governador Doria, você finalmente filiou o PSDB. Pois é, foi... Para mim foi um momento muito especial. Eu acho que para uma pessoa tão apaixonada pela política como eu sou desde criança, Pedro, que você sabe, diz, que me conhece, acompanha. E sabe o quanto eu estou sempre presente em todos os assuntos políticos, não só da cidade de Guarulhos, mas do estado, de outras cidades do interior, onde o Iri também trabalha bastante. E, então, uma pessoa que gosta tanto da política, ser convidada a participar, entrar no partido pelo governador do estado de São Paulo, foi um orgulho muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande, que eu tenho certeza que eu terei daqui para frente. E qual é o seu projeto, agora que você é filiada dentro, filiada ao PSDB de Guarulhos? Não, primeiro assim, nós temos que acabar um pouco com as injustiças que o próprio partido, durante algum tempo, aí, veio causando na cidade. Eu acho que o PSDB, ele merece ter uma atenção maior, ele merece cuidar da cidade, no geral. Afinal de contas, nós tivemos o governo do estado de São Paulo, o PSDB, durante muitos anos, e eu nunca vi essa ligação tão forte, né, essa cobrança, essa representação, hoje, do partido, dentro da cidade de Guarulhos, lá com o governo estadual. E eu farei isso. Aliás, eu acho que é isso que o João Dória espera de mim, desde o começo, ele falou, Fran, eu quero que você seja a nossa representante, eu quero que você me traga os problemas da cidade, eu quero que você me coloque sempre atualizado de tudo que está acontecendo, você que anda muito com a população, você vai me dando todos os passos. É lógico, lógico, que o governador tem uma ação muito forte para a cidade de Guarulhos. Eu já conheço, né, algumas coisas, alguns projetos que estão lá sendo elaborados. A vontade do governador, realmente, de ajudar muito a nossa cidade, porque ele sabe o quanto a nossa cidade precisa, em vários setores. E eu estarei acompanhando de perto, e não só esses projetos que eu estou vendo lá, né, junto com os secretariados, mas outras demandas que daqui eu levo para lá. Ok, Tiago? Um monte de gente já mandando abraço, Gordinho, Marge, Alexandre Custódio. Fran, você recebe muitas críticas, você é uma prefeiturável, isso é notório, muitas críticas nas redes sociais, principalmente. Pô, mas ela é riquinha, ela é patricinha, um monte de críticas quanto a isso. Madame. Madame, como você responde a isso? Tiago, eu acompanho, aliás, deixa eu mandar um beijo para a Vanessa Aguiar, o Osto Macedo, eles já tocaram nesse assunto aí na rede social, mas é o jogo sujo, Tiago. A política tem, infelizmente, tem esse lado, que a gente vai ter que, até alguns meses atrás, quando não houve filiação, ou quando era o Eli Corrêa Filho candidato, ninguém estava lembrando da Fran. Mas é a Fran aparecer, a Fran fazer alguma, o Cine na Praça, a Fran fazer um bazar, a Fran fazer qualquer coisa. Tem aquele grupo que você pode fazer, dar o seu melhor, você pode trabalhar, você pode pensar na cidade, que eles estarão sempre na rede social batendo em você. O mais triste, que quando eu pego lá o comentário, eu pego a pessoa, eu entro no face da pessoa, ou eu já vou ter a surpresa, que é um fake, né, que não é verdadeiro, ou eu já vejo uma bandeira de um candidato, então, por ele defender um candidato, ele vem atacar o outro, muitas vezes sem saber. O fato de ser rica, eu não posso falar que eu não sou. Eu sou, eu sou rica, nasci numa família rica, mas eu sou rica com o meu trabalho, com o trabalho do meu pai. Meu pai trabalhou muito nessa cidade, meu pai construiu, realmente, um patrimônio que eu tenho muito orgulho, mas eu dei andamento a isso tudo, assim que meu pai faleceu, já assumi os negócios da família, venho trabalhando fortemente à frente da minha empresa. Dondoca não levanta às 5 horas da manhã, Dondoca não vai para o escritório todos os dias, Dondoca fica dentro de casa, dormindo, assistindo filme, indo em shopping. Não é o meu estilo de vida, Pedro, Tiago. Isso é fácil ser comprovado. Aqueles que estão avaliando as pessoas que estão aí fora, porque eu não me coloco como candidata, não posso falar que eu sou candidata, mas as pessoas que estão avaliando de quem elas querem, de repente, seguir numa rede social, ou aprovar o trabalho dentro da política de Guarulhos, estejam ao meu lado para saber quem eu sou, mas estejam mesmo ao meu lado, não é só entrar na rede social ou fazer um comentário. Vá lá no meu escritório, converse comigo, me acompanhe nas reuniões, aonde eu vou, aí nos bairros que estão precisando um pouco mais da nossa atenção, aí eles vão ver aonde que está essa Dondoca aí, de Tiago. Então, Afra, outra crítica que seus adversários fazem em relação ao IPTU, que você teria, sei lá, milhares de imóveis em Guarulhos e que estariam devendo o IPTU. O que você tem a dizer em relação ao IPTU? Eu me lembro que uma vez você disse que estava questionando na justiça os valores do IPTU, era isso? Pedro, antes de responder isso, vamos falar um pouquinho sobre pessoas que falam calúnias, também em rede social, você sabe que na segunda-feira eu já estou com 22 ações que eu ganhei na justiça, eu não entro no embate, eu não entro para brigar, não vou discutir, porque nós vivemos no mundo democracia, né? É o que eu defendo, cada um é livre para ter a sua opinião. Mas falar mentiras, ofender, não é porque eu sou uma mulher que as pessoas têm que entrar, falar certas coisas que eu não vou repetir aqui, porque eu tenho até vergonha, até no momento de feminicídio que a gente vive tanto, eu sou super defensora das mulheres. Então, eu não vou abaixar a cabeça para homem nenhum que falar grosso comigo, Pedro, Tiago, mas é óbvio que eu terei alguma atitude por detrás aqui dessa tela de computador. E uma das atitudes que eu tenho é colocar uma ação para aqueles que falam mentiras, principalmente sobre IPTU e sobre Rodanel. Eu tive uma pessoa que ela escreveu no seu post agora que eu sou negra IPTU. Eu gostaria que a senhora me falasse onde que eu sou negra IPTU, porque a senhora falou uma grande mentira, não vou nem citar o seu nome aqui, mas a gente vai, a senhora vai ter que responder de uma forma melhor para mim em relação a isso. Mas o IPTU, Pedro, eu tenho, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma quantidade de imóveis razoável na cidade. Esse é o meu investimento, eu tenho uma empresa do ramo imobiliário, faço empreendimentos na cidade, mexo com locações, mexo com investimentos de propriedades grandes. Então, eu tenho uma quantidade de propriedade na cidade. Muito bem, quando eu me sinto injustiçada com algum IPTU, que, por exemplo, eu tenho uma área, um exemplo eu vou te dar, uma área rural e ele está sendo cobrado como urbano, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ir lá e xingar a prefeitura. Eu tenho que entrar com uma ação contra a prefeitura. Então, eu tenho essas ações, algumas ações em briga. Então, se você puxar lá em andamento, e se você puxa, está lá em aberto o IPTU. Mas é lógico, porque eu estou ainda discutindo isso. Tenho muitos inquilinos, eu mexo também, eu tenho uma carteira de inquilinos, eles normalmente, nem todos, 100% deles pagam o IPTU em dia. Eu estou até revendo isso na minha empresa, de não deixar mais para que eles façam isso, para que eu faça e eles reponham isso para mim, porque senão eu acabo também tendo que pagar multas, juros, correção monetária, isso está sendo um prejuízo para mim. Agora, eu tento tomar muito cuidado, porque eu até acompanhei a campanha do João Dória, e o Márcio França, ele tocava muito nesse assunto, né? Eles queriam desclassificar o João Dória por ser um homem rico. Como eles tentam me desclassificar, principalmente a ala petista, que eu acompanho muito os comentários em rede social, e eu percebo que a maioria são os petistas, eles tentam me desclassificar como riquinha, dondoca, rica, esse tipo de coisa. Não vai colar, isso não vai adiantar, até porque eu acho que o eleitor hoje está muito mais inteligente, ele está muito mais esperto, a nossa cidade está machucada sim, acho que nós precisamos olhar com muito mais atenção qualquer quadro de candidatura que tenha no futuro, não estou me colocando como candidata, mas vou observar todos os quadros, e esse tipo de comentário, pelo menos a mim, e espero que uma grande parcela da cidade não pegue mais. Não aconteça da gente simplesmente ver uma campanha bonitinha aí fora e achar que está tudo lindo e maravilhoso, e a gente voltar e depois ver a cidade dando passo para trás e não ver dando passo para frente. Então, eu tenho um patrimônio relativamente grande, se puxar o meu valor de PTU, que eu não vou citar aqui, porque senão a minha campanha vai falar, ela foi metida, isso e aquilo, é infinitamente menor, bem menor, do que o meu patrimônio. Então, foi uma tentativa também de que as pessoas fizeram para desclassificar o Eli na campanha de 2016, falando sobre isso, sobre o IPTU, mas eu estou muito à vontade em relação a isso, não tenho nada a esconder, as pessoas têm acesso direto a mim, para quem quiser tirar alguma dúvida, até porque eu tenho um político na família, que é o Eli Correa Filho. Eu preciso sempre responder e deixar a minha vida muito aberta, porque eu me dedico ao Eli. E me dedicando ao Eli, é óbvio que eu estou me dedicando à cidade, porque o Eli é um deputado federal representante de Guarulhos. Então, eu estou aqui tranquila e sempre às claras para qualquer dúvida. E em relação ao Rodoanel, Ofra? Bom, o Rodoanel, eu sofri muito já sobre isso. Eu não me conformo ainda de algumas pessoas tocarem nesse assunto, porque eu fiz uma campanha agora, recente, em 2018, andei por todos os bairros da cidade, e garanto a vocês, para aqueles que ainda acham que vão usar isso, para ter algum prejuízo em relação ao nome do Eli ou o nome da Fran Correa. A população já percebeu que foi enganada, a população já percebeu que foi iludida. Eu tive, sim, um processo contra o DERSA, o DR, porque foi desapropriado uma área minha, uma área grande, por sinal, eu não sei nem se as pessoas sabem, mas essa área é uma área de um milhão de metros quadrados na frente do aeroporto. O Rodoanel, ele foi muito... A obra do Rodoanel, ela foi super injusta, não só comigo, como com outras famílias também. Tem famílias aí que não tem condição, que eu tenho de colocar uma ação na justiça, Pedro, de pagar um bom advogado para discutir isso. E elas estão perdendo a propriedade, correndo risco de invasão, porque a obra não termina, não via ainda trazer benefício nenhum para a cidade de Guarulhos, e quem está sofrendo somos nós, a cidade. E eu sofri muito em 2016, quando os adversários tentaram fazer dessa situação, dessa ação judicial, algo que tirasse a legitimidade de votarem no Eli, ou de aquela credibilidade que o Eli carregava, que eu carregava, porque a gente sempre foi uma linha correta, eu na minha parte empresarial, e o Eli como parlamentar. Não tem uma vírgula para falar desse homem, e não tem. Tanto é que não falaram, tanto é que só o período inteiro da campanha falaram. Sobre o Eli ser forasteiro, e sobre o Rodoanel, que é uma ação que eu tenho, já ganhei por cinco vezes, qual é o foco da ação? Então, eles querem me pagar 40 reais o metro, e eu brigo na justiça por 260 reais o metro. E eu já falei várias vezes, se alguém achar um terreno de 40 reais o metro, Tiago, Pedro, eu compro. De tão barato que está, eu compro. O Pedro também compra. Por que é que eu tenho que vender o meu terreno a 40 reais o metro, na porta do aeroporto internacional de Guarulhos, o principal aeroporto da América Latina? É um absurdo o valor que eles querem pagar. A palavra superfaturamento, vamos deixar claro para quem está aqui assistindo a gente, a palavra superfaturamento foi colocada, sim, pelos adversários. Quando você coloca uma matéria, Pedro, se você fala aqui, ah, um suposto superfaturamento numa ação judicial, assim, 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 eu não posso nem te processar. Um suposto. Eu não posso te processar. Eu não posso falar nada. Eu não vou te falar nada para os veículos de imprensa escrita e falada que falaram sobre isso. Porque eles não estão acusando diretamente. Eles estão jogando um veneno para você. Para você. Que está lendo, que está ouvindo, que está assistindo. E eles fizeram isso. Esses links que, às vezes, eu vejo, você posta lá, vou entrevistar a Fran, vem lá um, né, um do adversário aí, coloca um link. Esses links foram exatamente matérias dizendo que existe uma ação e um suposto superfaturamento que, deixando claro para todos, já foi provado que não há, já foi provado que não tem nada de irregularidade. Existe uma briga judicial, Thiago, onde eu discuto para o preço real e eles querem um preço menor. Pronto. É isso. Devolução de dinheiro. Mas por que você teve que devolver o dinheiro, Fran? Exatamente porque o juiz determinou que eu tinha que devolver o dinheiro que foi recebido em 2014 para continuar a discussão judicialmente. Não é porque eu roubei dinheiro nenhum, porque eu peguei dinheiro de alguém. O dinheiro está lá, depositado em juízo. No final da ação, eu ganhei, eu vou pegar novamente esse dinheiro. O DR ganhou, eu vou ter que devolver a diferença, porque existe uma questão de valores, diferença de valores. Somente isso. Ok. O Fran, eu quero falar uma pergunta. O governo Guti vai completar agora, sábado, dois anos e meio. É. Como é que você avalia o governo Guti? Pedro, se eu falar que o governo... Aliás, eu fico numa situação muito complicada, viu, na minha vida. Porque se eu falo que... Se eu falo realmente o que está acontecendo aí, ele já me coloca, olha, ele é candidata, viu, está batendo no governo. Se eu defendo, se eu falo alguma coisa... Ih, olha... Já acertou. Já acertou, já foi comprada pelo governo. Então, é muito complicado. Mas, enfim, eu não vou falar que está mil maravilhas, porque não está. Tem um monte de problema acontecendo. Essa greve, por exemplo, que está acontecendo aí, eu fico muito triste. Até me convidaram para estar na greve. Eu não vou. Eu peço desculpa a todas as pessoas que me convidaram. Eu sou super atuante. Eu faço questão de participar de tudo aquilo que eu acredito. Mas, nesse momento, se eu for lá, é lógico que as batidas vão começar a usar essa minha filiação no PSDB. Se aquilo é só por questão mais de postura hoje, por ser a esposa aí do deputado, não entrar nesse embate. Mas estou com vocês. Eu estou muito chateada, porque é o seguinte, a situação da prefeitura é complicada? É complicado. Mas, então, nenhum candidato, antes, no momento eleitoral, pode defender algo que lá na frente ele não vai fazer na prática. O prefeito Gutt, ele defendeu o tempo todo que quando existisse um reajuste, teria que ser, no mínimo, a inflação. Eles estão reivindicando aquilo que o prefeito falou para eles. Porque muitos desses servidores que estão ali apostaram no prefeito. Apostaram, votaram no prefeito. Então, é justo que eles estão reivindicando. Ah, mas o prefeito não tem condições porque a prefeitura está assim, por isso, por isso. Até que nós, em 2016, nós somos muito criticados, porque a gente não falava o que o eleitor queria escutar. Nós falávamos aquilo que seria possível ser feito. Então, a cidade hoje tem um monte de problemas acontecendo, área da saúde, é muito complicado o que a gente está vivendo na área da saúde. Eu tenho certeza que está tendo esforço de todos os lados, mas não estão solucionando os problemas. As coisas... Você imagina, você luta por uma consulta. Tá bom, você vai lá e você consegue a consulta. E depois, a continuação do tratamento. Como é que faz? Você consegue remédio para continuar esse tratamento? Você consegue os exames para continuar esse tratamento? Você não consegue. Qual é a solução? É terceirizar? É contratar os médicos? Isso tem que ter uma avaliação, hoje, do governo, para ver exatamente o que está acontecendo, onde está o foco. Mas que tem solução, eu tenho certeza que tem. Tem que ir atrás, né Pedro? Vou pedir uma parte aqui, vou aproveitar a grande audiência aqui do Radar de Notícias, nesse exato momento. Vamos ao intervalo e em seguida voltaremos aqui com a Fran Correia, a Tucana. Fran Correia, dois minutos. 3h42min, 7h42min, Radar de Notícias, ao vivo, conosco aqui no estúdio, Francis Lene Assis Correia, a nova filiada do PSDB de Guarulhos. Aliás, onde está a sede do PSDB em Guarulhos, né? No porta-malas do carro do vereador Alarim? Olha, não sei ainda, porque eu não sou a presidente do partido. Mas... Como filiada você pode visitar. Mas como filiada... É que assim, infelizmente, eu do... A turminha do PSDB, eu até quero saber, né? Eu recebi umas mensagens aí, bem-vinda, parabéns, mas assim, poxa... O Ianone te cumprimentou, não? Vocês poderiam me receber melhor, né? Me convidar para visitar a sede. O Ianone te cumprimentou? Onde está o Ianone nesse momento? Não sei. Só no hotel dele. Ah, então tá bom. Desalojou o PSDB. Tá no espaço. Pode, Ian. Fran, o Nilson Gonçalves, inclusive, disse o seguinte, que você tem que ser a candidata, realmente, a prefeita, como o Fran, e não deixar pegar essa história de ser esposa do Eli. Por que ser prefeito da cidade de Guarulhos, já que a cidade está quebrada? E já emendou a outra pergunta. O pessoal do GUT tem falado bastante que já existe uma aliança de você com ele. O que você tem a falar sobre isso? Aliança? Então, três perguntas, hein? Ele pode pedir música. Olha só. Primeiro, para o Bruno Benedetti, espero que você esteja gostando da nossa entrevista, já que você perguntou para o Pedro o porquê, novamente, da nossa entrevista. Beijo especial para você, essa entrevista, hein? Olha só. Três perguntas. Primeiro sobre alguma aliança com o GUT. Desconheço qualquer coisa desse tipo. Acho até para o nosso amigo... Foi bom você tocar nesse assunto. Lembrei agora até do amigo do Pedro, o Rodrigo Barros. E ele, esses dias, esteve com um colega nosso e até falou assim, poxa, a Fran não está cumprindo com a parte dela. Rodrigo, por favor, quando você voltar do exterior, vá tomar um café comigo, quando estiver aqui na cidade de Guarulhos e me explique o que é que eu estou te devendo ou devendo para o governo, né? O que está acontecendo que eu não sei ainda o que eu não estou cumprindo com a minha parte. Somos grupos opostos, né? Não somos inimigos, mas temos palanques diferentes. Não tenho nada, absolutamente nada, contra o prefeito GUT. Inclusive, ele está em Brasília. foi ontem para Brasília, está hoje em Brasília, pediu a colaboração do Eli para que abrisse algumas portas lá para ele, sem problema nenhum. Foram lá discutir sobre o Baquerivu, a abertura, né? Ali da... Do Trevo. Exatamente, também. Então, assim, sem problema nenhum, mas não estou, não tenho aliança, não existe isso. Segunda pergunta, é... Prefeitura quebrada. A prefeitura. A prefeitura, hoje, ela está numa situação, mas ela já vem, poxa, foram 16 anos de PT, a prefeitura realmente, ela foi entregue numa situação já complicada, e ela continua numa situação complicada, mas, para mim, por questão de gestão. e eu, como uma... me considero uma boa empresária, Tiago, porque quando... O empresário, qual é o foco dele? Ele tem... Ele tem uma planilha anual, ele tem que crescer, né? Então, ele termina o ano com os números maiores. Esse é o meu foco dentro da minha empresa. Aonde eu me dedico muito, por exemplo, quando eu vejo um negócio, eu poderia dizer três negócios, aqui, por exemplo, só no centro de Guarulhos, aonde estava super complicado, aonde tinha um monte de problema que qualquer, qualquer investidor da cidade falaria assim, eu não vou pegar esse negócio, não quero esse negócio, não topo, não quero problema para mim, não quero problema para a minha empresa. Os meus advogados normalmente falam assim, Fran, não compra isso, não investe nisso. Aí eu falo, muito obrigada, então é nisso que eu vou investir. Eu gosto de desafio, Tiago. Não estou me colocando como... Salvador. Como candidata, não. Mas se me perguntasse assim, mas você seria prefeita de uma cidade onde existem problemas? Mas é aí que eu sou boa. Eu sou boa em resolver problemas, porque eu sou, hoje eu tenho uma empresa e que tem muitos problemas diariamente, como qualquer um tem. E é aí que eu enfrento, que eu ultrapasso os obstáculos e consigo o meu sucesso. Agora, Fran, é perceptível que o governador Dória meio que te transformou numa embaixadora do governo dele com Guarulhos. E Guarulhos carece de segurança pública e é uma área do governo do Estado. Sim. Nós temos esse episódio aí das bases comunitárias. Isso está resolvido? Está resolvido. Mérito do Eli. Teve também muito uma ação efetiva minha em relação a isso também. Então, o casal trabalhou muito bem. E imediatamente, quando eu já participei de uma reunião onde existiam vários empresários e lá nesta reunião que foi com o Pelé Celino, nesta reunião que já veio a primeira bomba para mim em relação às bases, eu já imediatamente terminei a reunião, liguei para o Eli. O Eli já marcou uma agenda com o governador, nós fomos até o palácio, conversamos com ele e falamos, explicamos. Não podemos tirar as bases da polícia militar. É importantíssimo. para a cidade. Nesse momento, a da Faria Lima já tinha sido desativada que existe um acordo com a prefeitura, não sei bem como é que está isso com a prefeitura, que a prefeitura queria tomar conta dessa base e que eu, então, estou obrigando para colocar uma base móvel na frente dessa que foi desativada. Isso ainda está sendo discutido e estou tentando. As outras três, Pedro, que é a Praça 8, Praça Kennedy e Vila Galvão, o Eli e eu conseguimos, lá no governo do estado, manter as três bases da polícia militar e eu agradeço muito àqueles que vieram com essas reivindicações, porque a gente precisa mesmo dessas reivindicações até para chegar com força maior lá no estado. Então, o governador, ele tem um trabalho muito forte em questão polícia de segurança pública, é o foco do mandato dele, foi promessa de campanha. Então, eu não tenho dúvida que chegando o problema lá, o problema lá, a demanda, sendo razoável a solução e coerente o que nós estamos pedindo, ele vai resolver, Pedro. Agora, o governador Doria anunciou, você estava lá, o monotrilho finalmente do trem até o aeroporto, agora o Fran, esse trem tem que chegar no mínimo até o São João, para atender a população. O trem precisa chegar até o final, que é bom sucesso. Isso. Obra destinada para, se eu não me engano, 2024. Vamos lá. Foram anos, se eu não me engano, mais de oito anos, muitos anos para essa obra. Então, nós temos que saber como cobrar o governador. Eu, em época de campanha, nós discutimos muito com ele, eu, Eli, João, precisamos dessa obra, é um absurdo a forma que foi entregue, não chegando até o terminal um, dois e três, mas muito mais do que isso é atendendo a população e indo até bom sucesso. Então, primeira parte do governador, já vai começar agora em setembro a obra, uma obra de cento e setenta e poucos milhões de reais. Ele vai fazer, vai deixar, graças a Deus, o aeroporto, então, com o nível de realmente aeroporto internacional, porque qualquer lugar que você vai no exterior, Pedro, você sabe que você chega lá, você não precisa descer do trem, do metrô, do monotrilho, você pegar o ônibuzinho, cheio de mala, cheio de coisa, para ir para o aeroporto. É um absurdo o que fizeram aqui. Existiram alguns erros nos governos estaduais passados, Guarulhos, realmente, ela foi muito injustiçada com os governos passados, às vezes, algumas pessoas falam muito do PSDB, tudo bem, a gente respeita a história que o PSDB tem até o dia de hoje, ou até o dia primeiro de janeiro de 2019, mas de primeiro de janeiro de 2019 em diante, é uma nova história, é um novo PSDB, e é deste novo PSDB que eu faço parte, e é neste novo PSDB que eu, com muito orgulho, represento a cidade de Guarulhos com o governador de Andorra. Ele vai se dedicar a essa obra, você, guarulhense, pode ter certeza que agora, finalmente, nós temos uma promessa que será cumprida, chegará até bom sucesso, e chegando até bom sucesso, Pedro, se eu não me engano, serão atendidas por dia numa média de 231 mil pessoas, então, é um ganho muito importante para a cidade de Guarulhos. Aí teremos passageiros. Obrigado, Fran Assis Correia pela presença. Obrigada, Pedro, adorei mais uma vez participar, viu? Obrigado, e obrigado pela audiência aqui do povo, bombando, hein? Muita gente falando que nem Assis, está aqui, o Alemão está por aí, ou produção? O Alemãozinho, vem cá, Sebastião Bispo, dois minutos. E por favor, né, Pedro, para o João Fernandes, ele pede uma foto diferente minha, dá para você colocar uma foto mais legal, Alvinha, as pessoas estão incomodadas, até que a minha foto, caramba, que está sempre a mesma. Você não me conhece, eu faço de propósito. Ó, tá vendo, Gioco, eu perdi, então. Eu faço de propósito, né, 7h52, pessoal, o Alemão em seguida.